Olá, sou eu, Padre Roger Luiz, da Comunidade Canção Nova, que com muita alegria e muita honra aceitei esse convite de estar com vocês nessa linda celebração do ano jubilar, nesse início com o Congresso Eucarístico. Eu me senti honrado, mas também responsabilizado em poder partilhar com vocês desse momento a palavra, esse momento que antecede a adoração eucarística, partilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração em relação à proposta, ao tema, mas também a esse ano jubilar da nossa diocese. Eucaristia e comunidade eclesial, fonte e sentido da vida da igreja. E essa igreja particular, na diocese do Rio Grande, que teve o seu início no ano de 1971, essa história dessa nova diocese, tendo seis municípios aí como parte desse território diocesano, né? E eu quero pedir ao Senhor que nesse momento ele possa abençoar cada um desses seis municípios, cada um na sua diversidade, na sua história, na sua necessidade, esse povo diocesano que compõe essa linda diocese, mas louvar e agradecer a Deus pelo primeiro bispo diocesano, né? Que nós fazemos memória dele, que já está contemplando a face de Deus, Dom Frederico de Donete, né? Não sei se é assim que pronuncia, mas nós agradecemos a Deus pelo desafio que ele aceitou em começar essa linda aventura, não é? De uma diocese instalada para que esse povo experimentasse a glória de Deus, a presença de Deus, a presença dessa igreja particular, esse pastoreio, mas também agradeceu pelo bispo emérito, né? Emérito, Dom José Maria, que foi o segundo bispo, mas agradecer a Dom Ricardo pelo convite de poder estar com vocês. Eu queria pegar a palavra do apóstolo Paulo, da primeira carta de Paulo aos corintios, para começar a nossa meditação. Paulo vai dizer no capítulo 11, versículo 23, De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse, isto é o meu corpo entregue por vós, fazer isto em minha memória, em memória, em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, todas as vezes que dele beber, diz, fazeio em minha memória. Olha, essa belíssima carta que nos introduz nesse louvor, onde nós, ao tocarmos na beleza dessa diocese do Rio Grande, em cada uma das paróquias, eu rezei por cada uma das paróquias, eu peguei o nome de cada paróquia, eu peguei o nome de cada uma das redes de comunidades, dos respectivos parocos, vigários, administradores, os diáconos e eu coloquei na presença do Senhor em louvor por esse ano jubilar e pela história que cada um tem construído, pela edificação da igreja, pela beleza dessa igreja que surge pela força do mistério eucarístico, esse mistério eucarístico que faz com que a igreja seja uma igreja viva, porque a igreja vive da eucaristia, este é o núcleo do mistério da igreja, a eucaristia, essa presença, a diocese do Rio Grande foi instituída para tornar visível essa presença, eu estou convosco todos os dias até os fins dos tempos, disse Jesus lá em Mateus 28, 20, porque essa presença se torna visível no mistério eucarístico, na eucaristia nós gozamos dessa presença numa intensidade sem par, o concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, número 11, ele afirmou o seguinte, o sacrifício eucarístico é a fonte e o centro de toda a vida da igreja, toda a vida cristã, então o sentido da nossa vida eclesial, o sentido da nossa vida em comunidade é a eucaristia, é na eucaristia que nós encontramos o sentido da nossa vivência comunitária, da nossa vivência eclesial, porque é nela que está a fonte, é nela que está o sentido, é na eucaristia que está a vida, por isso eu e você precisamos abrir o nosso coração e louvar e bem dizer a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, documento, na Presbiterorum Ordenes, um documento, no número 5, vai dizer o seguinte, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da igreja, presta atenção nisso, todo o sentido espiritual, o tesouro espiritual, a maior riqueza da igreja é a eucaristia, e vai continuar a Presbiterorum Ordenes, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa e o pão vivo que dá aos homens, a vida mediante a sua carne vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo, a beleza da igreja edificada na eucaristia, o tesouro, sem fazer crítica, porque não é esse o momento e nem é o motivo e nem devemos ficar criticando, mas é de se lamentar quando um católico deixa o seio da igreja para ir para uma outra comunidade cristã que não tem comunhão com a igreja e que não vive a comunhão com a igreja, porque está perdendo o tesouro, a vida espiritual, a riqueza que nós experimentamos em torno desse mistério da eucaristia, dessa vida de Cristo no meio de nós, visível, palpável, onde nós podemos tocar, experimentar, quantos testemunhos, quantas graças nós podemos dar da experiência eucarística na nossa vida eclesial, da missa dominical, mas da missa desde São Pio X, que valorizou e incentivou no meio do povo cristão, uma missa diária, essa comunhão com Cristo, essa experiência. E quando nós olhamos para o Senhor presente no sacramento do altar, onde nós descobrimos essa manifestação do seu imenso amor, nesse grande mistério de amor, no mistério pascal, onde a igreja nasce, onde a igreja se expande a partir do mistério pascal, daquela noite em que Jesus celebra, na quinta-feira santa, com os seus discípulos a última ceia, naquela noite em que Ele lava os pés dos seus discípulos, ensinando o mandamento do amor, que brota da experiência com o Cristo eucarístico. Quando nós entendemos esse amor, quando nós percebemos quão amado nós somos, nós só podemos amar de volta, amar a Deus de volta, e amar também os nossos irmãos. É um mistério de amor. A Eucaristia é o sacramento por excelência desse mistério pascal. É aquele ato primeiro, nutrido pascal, onde Jesus institui o mistério eucarístico. Depois Ele se torna muito concreto, visível, real, no Calvário, no mistério da paixão, da morte, da ressurreição do Senhor. Depois nós percebemos como que a comunidade, a primeira comunidade vivia, experimentava a sua fé. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, vai dizer que a primeira comunidade era assídua no ensino dos apóstolos, na comunhão fraterna e na fração do pão e nas orações. A fração do pão, que é essa presença real. A Eucaristia, onde eles celebravam o mistério, onde eles viviam com intensidade o mistério. Meus queridos irmãos, meus irmãos no sacerdócio, querido bispo, todas as comunidades, as paróquias, toda a vida religiosa da diocese do Rio Grande, nesses 50 anos que agora nós iniciamos as celebrações jubilares. Com esse congresso eucarístico, é muito providente, é muito providente, é profético começar esse tempo de graça na diocese do Rio Grande com um congresso eucarístico. Porque exatamente é desta fonte, desta vida, deste sentido de viver igreja, é que nós experimentamos dia após dia o sustento do Senhor, a alegria de ser católico, a alegria de ser comunidade, a alegria de viver em comunhão uns com os outros, a alegria de ser comunidade eclesial, de ser igreja, é no Santíssimo Sacramento, é na Eucaristia, é no mistério que se presentifica. Eu não gosto muito de usar a palavra atualiza, porque tudo bem, ela está dentro da Sagrada Teologia, mas hoje é muito complicado falar atualizar, não é? Porque quando a gente atualiza um aplicativo da internet, é porque ele ficou velho, mas Dom Henrique, o saudoso Dom Henrique, gostava muito de usar a palavra presentificar, o mistério eucarístico é presentificado em cada Santa Missa celebrada no território paroquial, no território diocesano, dessa amada diocese do Rio Grande, que tem um sentido muito profundo. A Eucaristia é essa presença salvífica de Jesus na comunidade dos fiéis, é o seu alimento espiritual, é o que pode ter a igreja no seu caminho mais longo da história, é o melhor que a igreja pode ter e oferecer aos seus fiéis. É essa experiência eucarística que eu insisto, ela nos faz experimentar o amor de Deus, quão amado nós somos, mas também nos faz amar, nos fortalece para amar a Deus e nos aponta a direção de amar o próximo, no cuidado com o próximo. A igreja, ela tira a sua força espiritual que ela necessita para levar a cabo a sua missão da Eucaristia, dessa perpetuação do sacrifício da cruz, na comunhão do corpo e do sangue do Senhor. É de onde brota a força espiritual. Por isso que nós estamos aí, nesses dois milênios de existência, porque nós somos alimentados, fortalecidos com o corpo do Senhor, com o sangue do Senhor, com a celebração da Eucaristia. A Eucaristia é a fonte, a Eucaristia é o vértice de toda evangelização, a Eucaristia é o sentido, a Eucaristia é a vida, a Eucaristia é a fonte de toda a vida da igreja, porque ela é o seu fim, ela é a comunhão do homem com Cristo e é nele, por ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Mas falando de comunhão, eu trouxe um pensamento aqui, até mesmo refletido por São João Crisóstomo, dessa primeira carta aos corintios. Com efeito, o que é o pão? É o corpo de Cristo. E em que se transformam aqueles que o recebem? No corpo de Cristo. Não muitos corpos, mas um só corpo. De fato, tal como o pão é um só, apesar de constituído por muitos grãos, e estes embora, não se vejam, todavia, não se vejam, todavia estão no pão, de tal modo que sua diferença desapareceu devido a sua perfeita e recíproca fusão. Assim também nós estamos unidos, reciprocamente entre nós, e todos juntos com Cristo. A Eucaristia é esse sacramento de unidade que faz a comunhão da igreja eclesial. E nós queremos louvar, nós queremos adorar, nós queremos bem dizer, nós queremos exaltar a esse Deus maravilhoso que tem sustentado, que tem sido fonte, que tem sido vida, sentido para a vivência eclesial na igreja particular do Rio Grande. Senhor, eu quero te bem dizer nessa hora, te louvar e te adorar por cada sacerdote, pela história dessa diocese, pelo primeiro bispo diocesano que assumiu esse lindo ministério e essa linda missão. Eu quero agradecer pelo senhor bispo emérito, eu quero agradecer pela vida de Dom Ricardo, pela vida de cada padre que tem consumido a sua vida nessa missão, que tem celebrado a Eucaristia, que tem mantido essa comunhão pela força do sacramento da Eucaristia, da vivência eucarística na vida eclesial. Eu quero agradecer pela história de cada um, pela vida de cada diácono, de cada religioso, de cada religiosa, de cada comunidade, de cada paróquia, de cada paroquiano, de cada família, de cada criança na catequese, de cada jovem, de cada adulto, de cada ancião. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Cantemos um canto em louvor ao Santíssimo Sacramento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.